Bora, bota, 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 bota Fazendo a gente não ganhar dinheiro Prischa lá barra Prischa lá barra Ai, ai, ai É aqui meio que a casa do homo Patrão Patrão tá ai Cadê você, caveirinha? Entra na casa, entra na casa, tem uma casa aqui gigante Caramba, a gente tô na casa dos caras sem pedir Hardcore, né? Caramba, caveirinha Não, aqui é a casa dos drogados Drogada mesmo, velho, dos mafiosos, velho E como é que a gente já entra assim sem pedir? Porque aqui a galera vem, vem comprar, né, velho Vem fazer os bagulho Cadê você? Ah, na parte de cima, se for ver se tem alguém Ninguém não No meu pé Rapaz, não entra aqui não, rapaz Por que não, velho? Por que não? Aconteceu Não, rapaz A gente já entrou na casa dos patrões Como é que eu tenho o pé? Cadê a gente entrou na casa dos dois caras, velho? Bora, bora lá, bora lá que aquele cara ali passa baseado pra nós, bora Bora andar aí, bora andar que ele vai passar baseado Agora a gente tem que ver onde é que a gente vai vender, né? O negócio é trabalhar mesmo, velho Ué, a gente vai trabalhar, fi Tenha calma, velho Meu Deus do céu Ai! Cola aqui na praça, cola aqui na praça, vem cá Nossa Caramba, velho Quase com o mato Quase com o morro, velho Ave Maria Ô, coração, chegou a bater Ai, caveirinha Quase com o morro, velho Eu vi Vambora, vambora Vem cá, vem cá no poço aqui, ó Cadê tu? Caiu, caiu Por quê? Apegando a peitinha É por causa do meu irmão? Opa Tô com respeito, hein, gata Porra, puta peitão Gostoso É estupro Mateu, galera Ô, morra, minha Mateu O que é do namorado já passou, pior É, rapaziada Bora, bora, bora ganhar dinheiro Bora, bora Oba, sujujus Caramba, quem tem isso? Quem era aqui que ele era AAAAAA PAS, PAS, PAS AMÉM 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 Na paz do senhor, irmão Na paz do senhor AMÉM Pro tá bem Ô, irmão Tá morrendo aí? Ah, eu tô bem sim Só tava trolando, gente TROLEI Ó, zoma, zoma, zoma Voltou, 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 voltou Ó, escuro A coxinha Iiiiih, olha Parou, parou Iiiiih, parou, parou Iiiiih, parou, parou Iiiiih, parou, parou Parou, vamo ver, vamo ver Vai, cabelo Vamo ver, vamo ver Ó, espula Vai segurando Música nova, apologia Escrevi ela ontem Logo logo terminando Logo logo tô lançando Então vai segurando Mais ou menos assim, ó Os policia não me querem Só porque eu nasci na roça Pula, pula Vai comer coxinha Vai, vai, vai Chupa meu bebinho Chupa meu bebinho Vai Chupa, 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 chupa Chupa, chupa, chupa Chupa meu bebinho Chupa meu bebinho Vai Vai, cabaneira P'u-chupa, chupa, 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 chupa What do you mean? Sabe man! Oh my! amounts de Vai! 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 Precisa lá! Vai! Fica do uma coisa Já to irritado nessa porra, moro? Porra já to nervoso pra caralho, moro? Porra vai tomar no cu vai te suzer, moro? Vai caralho, moro? Cara, matou no... Cara, ficou puto Mete um pé, mete pé, que era a senhora... Garra do t- Garra da T- Garra da T- Vambora, vai, vambora Essa metamorfose ambulante Camerinha, olha pra mim Camerinha, cadê tu? O que você tá fazendo, cadela? O que é isso, velho? Pelo amor de Deus, eu vou morrer Eu vou morrer, mano Não, mano, a gente não vai pro céu, não Pelo amor de Deus, mano Ô, gaverinha Gaverinha A gente não vai pro céu, velho Qual foi, irmão? Vai assaltar o trabalhador, irmão? Ai! Foi dois caras, mano Aqui é o creme, não vai recuperar o bagulho e vai devolver Porra Aqui é o creme, é o creme, porra Respeita a minha função, respeita a quebrada, mano Claro, respeita o patrão, respeita o patrão Vamos lá, gente, vamos lá Cada um na sua moto, vamos lá Vamos lá Vamos lá